E aí pessoal, começando mais um universo nerd e vamos chamar nosso grande diretor Joel Fack. Oi, vocês viram? Eu inventei a capa da invisibilidade. Tomara que funcione essa capa da invisibilidade, né? Acho que vai ficar meio desfocado, mas vai estar sumido. É aqui. Eu inventei a minha capa da invisibilidade e peguei a espada para o ordo do que é o nome do vilão lá? Eu não sei o nome. Não, esse aqui não é da Tarverna, esse aqui é do neto dele. É do neto do Diker. Então vamos lá. O universo nerd Wagner, o que nós temos pra hoje? Nós temos sobre o filme do Assassin's Creed, né? Que nós vamos estar falando uns trechos aí. E também sobre... Que é estrelado pelo Magneto. É o Michael Frasbender que fez o Magneto. Mas pra mim é o Magneto. Mais o que? É sobre os impostos que agora estão sendo colocados tanto na Netflix quanto na Spotify. Imposto sobre produtos e serviços, né? Sim. E SS. Mais o que? E também uma grande homenagem ao meu grande ídolo aí, que é o Nikola Tesla, o grande físico. O Tesla. Não é a Tesla, a empresa de Tesla, que foi baseada em Nikola Tesla, né? Mas é o grande físico Nikola Tesla. Ah, nós voltamos depois da... Vinheta. Roda aí. Voltando aí de novo. Ué, voltou com a máscara? Meu filho me deu. Minha capa de invisibilidade que caminha a espada Star Wars. Nós voltamos com as notícias. Vai lá, Wagner. Começando aí com o do filme do Assassin's Creed. Que a história conta do Carl Lynch, que descobre que ele tem a memória ancestral de um assassino. Um assassino. Um ancestral. Um ancestral da liga, da ordem dos assassinos. Um assassino. Que é a história popular, que é essa questão do universo nerd. E ele veio aí agora fazendo a interpretação do protagonista, né? Que é... Como que é o nome do protagonista do filme? Que é do... Do Assassin's Creed? Que é o Carl Lynch. Carl Lynch. Que ele também vai interpretar também o Aguilar, que é o ancestral da ordem dos assassinos. O jogo, ele é muito interessante. Ele é bastante intuitivo, né? Tem... Você tem que aprender muita coisa ali na máquina, né? Que eu esqueci o nome da máquina que você entra lá. Entendeu? Eu acabei até esquecendo. E aí, no caso, o que acontece mais ali... A intenção, assim, que no filme não possa ser ambientado metade. Provavelmente... Na realidade e metade na realidade virtual, né? Ele tá aprendendo. Porque o que eu vi nos trailers ali, tudo certinho, é assim... Boa parte do filme... Tá rodando os trailers, né? Boa parte dos trailers aí, eu percebi que eles... Que nem... A partir do segundo, do terceiro, eles já começaram a mostrar mais do cenário do ancestral dele, que era o do Aguilar. Mas, assim, no primeiro... Que, no caso, é a Espanha no século XV. Na Espanha no século XV, que vai estar durante a Revolução Espanhola. Ah, tá. E eles vão caçar os templários também, será? Bom... Eles não se dão, né? É, a ordem dos assassinos nunca se deu bem com os templários. Eles sempre... É que nem na frase que eles mesmo falaram no filme, né? We work in the dark. Desert the light. Bom, a expectativa agora é esperar, né? Qual que vai ser aí no filme. E... E aí, agora, no caso, vamos ver essa expectativa, né? Como que vai ser do filme esperar. Esperar pra ver e tomara que as nossas expectativas serem atendidas, né? Espero que seja bem introduzido pro lado do jogo, né? Que nós, fãs do jogo, já temos um grande carinho, já pelo... Pelo jeito que tem a cronologia da história, tudo assim. Espero que eles sigam ela também, assim, do jeito do roteiro. A experiência no jogo foi muito foda. As missões eram difíceis pra caramba. Principalmente camuflagem. Treinar lá pra camuflagem do soldado, ela era muito difícil. Mas difícil ainda foi matar o fodão lá, né? O cara que sumiu, assim, maluco do céu. Uma semana jogando pra zerar o jogo. Zerei o jogo. Ainda falta zerar três. Só falta comprar. Toma! Vamos pra próxima notícia, então. São impostos sobre serviços e produtos. Como que é aqui? Deixa eu olhar aqui na nossa cola, viu? Nós temos o ISS, né? Que é o imposto... É... O imposto sobre serviços. Que é o ISS. 2% sobre a... E tarifa. Netflix e a Spot. O produtos digitais. Não foi só, no caso, a Netflix e nem o Spot, né? Que foi taxado. Muitos outros serviços. Mas esses são os mais populares entre... Uma tributarista entre... É... Que foi... Falou sobre... Até tem a matéria aí que a... Que falou. Ela falou que é a modernização da legislação. Que é dar a facada em todo mundo. Mete a espada nesse povo. Que é a espada. Mete a espada neles. Nós estamos perdendo bilhões. O que o Brasil vai ganhar com isso? Eu não sei. Mas os cofres públicos já vão se esborrachar. Vamos para a pausa de uma notícia, então? Que é sobre o grande físico Nikola Tesla. Ah... O grande... Ah, mas é da lá da empresa dos Estados Unidos do Vale do Silêncio? A Tesla que inventou o carro-bateria lá? Não. Não. Nikola Tesla foi o grande físico que conseguiu descobrir uma forma de gerar a corrente alternada. Energia elétrica. É, que seria a energia elétrica que nós usamos hoje em dia. Ou seja, a energia que carrega a bateria da filmadora, a energia que ilumina a iluminação aqui, que liga o ar-condicionado, que carrega os nossos celulares... Que fazem a gente jogar, só se inscreve e assiste o Netflix. Ou seja, tudo é energia. E graças a ele. É. Eu estou com uma outra colinha aqui. Vou falar só um pouquinho das coisas que ele fez. Ah, o que que ele fez? O que foram? O desenvolvimento da robótica. É? É. Até nave espacial, né? Parece que ele andou desenhando. É. Uma das... Brinca com o Tesla. Das experiências deles era de fazer um tipo de um disco voador, né? Hum... Mas nunca foi totalmente feito por ele. A robótica. É. Então, o Tesla é tipo um trisavô do Tony Stark. É, nessa vez. Ah, graças a ele, então, o Tony Stark tem o homem... Virou o homem de ferro? É. Mais ou menos. Por causa que ele criou os resistores, transistores, ele também... Da balística, ciência computacional, controle remoto, radar, física nuclear e física teórica. Olha, graças ao Nicolás Sérgio. Morreu doido, né? Ele foi taxado como doido por causa que sempre foi... Todo mundo achou que as ideias deles não iriam para frente. Não teria a chance de... Mas graças a ele, nós temos o que nós temos hoje. É. E também falando sobre... Que nem sobre o... É... Thomas Jefferson, não é? Aham. Que foi o... Meio que... O concorrente dele na... Na... Na guerra das correntes. Quem não sabe? Olha, eu sei que os americanos gostam muito do Thomas Jefferson, né? Thomas Edison. Thomas Edison, inventor da... Energia elétrica pra eles, né? Da lâmpada. Ele inventou a lâmpada, vendeu a patente e inventou a energia elétrica. É, só que ele construiu a corrente contínua, né? Contínua, porque ele queria ganhar muito dinheiro, ambencioso. É um baita de um ladrão safado, isso sim que ele foi. É. Sabeu? É, não. Ninguém me tira da cabeça que ele foi. Ele roubou filme, nos primeiros filmes. Ele foi o primeiro a piratear filme da Europa. Levar para os Estados Unidos, aquele filme da Lua. Ele levou para os Estados Unidos, pirateou, falando que ele que fez. Mentira! É um baita, um safado, viu? Eu não gosto dele. Vou ficar quieto. Deixa eu gostar do Tesla. Porque o Tesla inventou. Não tinha desenvolvido, mas ele inventou o raio laser. Isso aí, que seria o raio-x. Não, o raio-laser mesmo de destruição em massa. Ele inventou também. É, mas também sim, isso. Mas também uma coisa que ele ajudou muito também na parte da saúde, também foi o raio-x que ele acabou desenvolvendo. Então, e sem contar o progresso que nós teríamos com carros voadores através da energia. Uma das experiências dele foi uma torre, que eu não me lembro direito muito o nome dela. Também não. Jarvis, qual é o nome da torre? Põe aqui depois embaixo. É, já vai colocando aqui. Que, assim, essa torre transmitiria som, imagem e eletricidade sem fio. Totalmente sem fio. O Tesla meio que estava quase construindo a internet com um século de antecedência. Nós estaríamos com a internet com um século de antecedência presente. Que nem dessa torre que ele estava criando. Ela ia transmitir todas as leis, só que de graça. Daí foi o princípio do bancário não ter deixado. Quando ele percebeu que ele não ia ter um jeito de lucrar com isso, ele encerrou totalmente a elaboração lá da torre. Gente, um grande abraço. Como que é lá o negócio lá? Isso, olha lá. É, aí não fecha, fecha, fecha. Essa aqui não vai. Pô, até seu filho pequeno ali está conseguindo fazer. Vamos fazer assim, então. Bom, até a próxima aí, pessoal. E nós deixaremos umas frases aí do grande Tesla. Aí, frases totalmente... Tchau. Falou aí, galera. Até o próximo episódio. Provavelmente vou estar sozinho, não sei, né? Será que você vai estar lá com a capa da invisibilidade? Até o Wagner pega mais... Costume, claro. Bom, então até o próximo episódio. Falou, pessoal. Nossas virtudes e nossos defeitos são inseparáveis, assim como a força e a matéria. Quando se separados, o homem deixa de existir. Deixe o futuro dizer a verdade e avaliar cada um de acordo com seus trabalhos e conquistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?